No ano de 2006, nascia no Colégio Estadual Igleia Groman um projeto chamado Ciasir. Uma tentativa de resgatar a arte circense e ainda ensinar o lúdico desta arte para as nossas crianças e adolescentes. Malabares, mágicos, dinastas, bambolês. Ontem foi o primeiro dia de aula. Após um breve período de funcionamento no Colégio Igleia Groman, o projeto teve a necessidade de ter um espaço físico maior. Por isso, migrou para o Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, onde funciona até hoje. A professora de Educação Física, Cleide, foi a grande criadora e é a organizadora do projeto Ciasirco em Cianorte. Ela nos contou um pouco da história destes 10 anos do Ciasirco. Mas como você disse, é uma luta de 10 anos, de muito sacrifício, mas também de muita recompensa, de muita alegria, porque trabalhar com criança, a equipe que nós temos também, os parceiros, a parceria, assim, olha, é magnífica. Para ela, os objetivos estão sendo cumpridos. Hoje, o projeto Ciasirco tem um papel importante na formação de nossas crianças. É superação, o circo, é questão de desinibir uma criança, uma desvoltura num palco, né? A questão da habilidade também, através de uma ginástica, de uma alabares, de uma concentração numa sala de aula. Já na primeira aula, vimos que os pequenos estão prontos para um ano desafiador. Para nós, que assistimos ao espetáculo, uma ótima oportunidade de revermos um circo de pertinho. Respeitável público, o circo chegou!